Hoje é dia do brigadeiro, esse doce que é tipicamente brasileiro, mas que espalhou-se por todo o mundo. Você sabia que ele teve origem lá em 1945 e foi por conta de política? Exatamente! Nessa reportagem a Suzy aqui da Glacier Real vai contar um pouco mais dessa história para você. O brigadeiro foi criado em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, por Elisa Nabucco de Oliveira. Ela criou esse doce para fazer campanha política para Eduardo Gomes, que era brigadeiro do exército na época e ele estava candidato a presidente da república. Então, a Eloisa criou esse doce para arrecadar fundos para o Eduardo Gomes se eleger. Então, o Eduardo Gomes era opositor de Getúlio Vargas. Então, por isso que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama o brigadeiro de negrinho, porque o doce era tão saboroso que ele tinha que entrar no nosso estado de alguma forma, mas não podia fazer menção à campanha política de Eduardo Gomes na época. Então, o brigadeiro Eduardo Gomes acabou não se elegendo e Elisa, na época que criou esse doce. Ela pegou uma receita de um doce que já existia na época e ela alterou. O leite condensado que a gente usa hoje, ele foi criado na Segunda Guerra Mundial para pasteurizar o leite. Ele precisava durar mais porque ele estragava muito facilmente, né? Então, a Eloisa pegou esse leite condensado, que também era uma novidade na época e usou na receita tradicional do doce, que hoje a gente trabalha essa receita com chocolate nobre, leite condensado e manteiga. E enrolado em um confeito de boa qualidade. O brigadeiro, então, é um doce criado no Brasil. Mais precisamente, ele é um doce carioca, criado por Heloisa Nabuco de Oliveira. O brigadeiro hoje tem diversas variedades. A gente pode acrescentar qualquer ingrediente à sua massa, o que torna ele gourmet. Então, desde castanhas, amendoim, paçoca, bolachinhas, a gente pode enrolar ele envolto algum chocolate, por exemplo, um kitkat, ou pode ser uma fruta, um morango. Tem maneiras de fazer ele de colher. A gente pode fazer ele no palito, em formato de espetinho. A gente pode adicionar o brigadeiro a muitas receitas, como tortas, bolos. Hoje a gente tem a torta de pote, que faz muito sucesso com o recheio de brigadeiro. A gente também usa muito a culinária do mundo, por exemplo, o brownie, o donuts, a gente tem as carolinas. Isso tudo a gente abrasileirou e trouxe para o Brasil e utiliza o brigadeiro nessas receitas. Então, praticamente toda a nossa confeitaria brasileira é envolta ao brigadeiro e dá sua variação, né? Beijinho, cajuzinho, nós temos olho de sogra, nós temos doce com inspirações francesas, que a gente consegue trazer para o Brasil junto com o brigadeiro. Então, ele acaba modificando um pouco da receita original, mas adicionando o sabor do Brasil, né? Nesta receita de outros países. O brigadeiro, como ele começou no Brasil, ele vagarosamente foi levado ao mundo. E hoje, realmente, é um doce que está presente em todos os locais do mundo, né? Não tem... De repente, na Arábia, não tem brigadeiro, mas eu acredito que algum brasileiro foi lá e plantou a sementinha do brigadeiro lá. Então, por todo lugar, a gente vai encontrar alguma confeitaria, alguma coisa que vai ter esse doce, porque ele é muito popular mesmo. No início, a Glacê trabalhava somente com encomendas. Hoje, agora em novembro, a gente completa seis anos de confeitaria. A gente está localizado na Avenida Presidente Vargas, número 1864, em São Cristóvão. A gente trabalha com a área da confeitaria mundial hoje. Cada semana, a gente traz receitas de um lugar do mundo, especificamente. A gente tem o bistrô, que serve salgados, tudo com cardápio, cafés, sodas italianas. A gente tem sucos naturais, né? E sanduíches, croissants, uma variedade grande de salgados e de doces também. Então, aqui na Glacê, a gente trabalha, como eu falei antes, com a confeitaria do mundo, trazendo essas inspirações e abrasileirando um pouquinho delas. A gente usa o brigadeiro em quase todas as nossas receitas. O brigadeiro aqui é 100% artesanal. Aqui na Glacê, então, a gente tem a Brigitte, que é a nossa panela de brigadeiros. Ela mexe o brigadeiro para nós. A gente coloca todos os ingredientes. Isso não deixa de que o nosso brigadeiro seja artesanal, porque ele é artesanal. E o resultado final do brigadeiro, claro, vai dos ingredientes escolhidos, né? Porque hoje a gente tem inúmeras opções no mercado, mas o resultado final dele vai ter que ser a boa qualidade dos produtos. Então, desde a escolha de um bom leite condensado, da escolha de um bom confeito, da escolha de um bom chocolate. Tem algumas receitas que a gente coloca cacau. Então, tudo isso vai interferir no resultado final do brigadeiro. Então, pessoal, convido a todos que estão assistindo a Conecta Mais para virem até a Glacê e conferirem todas as opções que a gente tem de receitas com brigadeiros. Os próprios brigadeiros estão todos os dias em nosso balcão. São uma delícia e eu espero que vocês venham e curtam isso também, tá? A gente está oferecendo muita qualidade e muito sabor aqui para a Nova Praça. A gente está oferecendo muita qualidade e muito sabor aqui para a Nova Praça.